Oi pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e hoje a gente vai falar sobre o episódio 7 de Vampire Academy. Estamos aí caminhando para o final dessa temporada e nesse episódio rolaram mais descobertas, mais dramas para os nossos personagens. Então vamos conversar sobre tudo o que aconteceu com spoilers e se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos de Vampire Academy e também outros conteúdos aqui do canal. Esse episódio começa muito divertido, tudo muito legal, vários momentos Romitri muito fofos e aí termina com a energia lá embaixo, vários dramas da Rose e da Sônia, mas eu gostei bastante dele e me parece que tanto o Victor quanto a Sônia estão caminhando para lugares muito parecidos com os livros. Então eu tô achando bastante interessante o caminho que a série escolheu trilhar, né, para esses dois personagens, vamos falar melhor sobre isso. Falando do Victor primeiro, a gente teve a descoberta, né, alguns episódios atrás, que o Victor tem uma doença muito grave, né, e que aparentemente não tem cura. E essa é uma informação que ela já existe desde o início do primeiro livro de Academia de Vampiros, né. Então me parece, a sensação que eu tô tendo é que essa temporada parece que tá sendo uma grande história de origem do Victor Dashkov. Por quê, né, nos livros o Victor, ele é, na verdade, bastante vilonesco, assim, ele toma atitudes bem questionáveis e ele tem um papel bastante importante em todos os livros, né. E aqui na série o Victor era um cara muito bacana, eu tava super do lado dele, mas eu acho que depois desse episódio, das coisas que acontecem aqui, talvez o Victor vá ter uma mudada, assim, porque realmente coisas muito difíceis aconteceram. Primeiro que tem essa questão da doença que tá realmente debilitando ele cada vez mais. Ele tá na reta final, né, na votação ali pra ser o próximo monarca e tal, e ele tá ficando cada vez pior. E a Sônia se oferece pra ajudar ele, pra, né, dar um gás ali pra ele conseguir manter a campanha até o fim, sem demonstrar nenhum tipo de fraqueza pra galera ali, né, do Conselho Real. Ele tenta buscar, né, o apoio ali da rainha pra ela nomear ele, mas ela fala que não, que não pode, que ele precisa conquistar alguns votos. E um desses votos que ele precisa conquistar, né, é da Abby Batista. E eu achei muito legal aqui que eles colocaram a personagem como uma personagem surda, de uma forma super natural, super, sabe, realmente aquele tipo de representatividade que aquece o coração, sabe? De não tá resumindo a pessoa, aquela situação na vida dela e tal, então eu achei muito bacana isso. Mas enquanto o Victor tá lá, né, fazendo o dele, a Tatiana também tá fazendo dela, né, porque ela tem uma carta na manga muito forte. Já que a sua tia é a suma sacerdotista, né, da igreja ali, dos Morói, então ela vai lá e fala, então, tia, você tem que me apoiar aí e tal. E ela vai lá e fala pra rainha, tipo, olha, a igreja não vai apoiar se o Victor for rei. E imagina, né, o poder que teria a família Vogel, né, se a próxima rainha fosse a Tatiana e aí a sacerdotista é a tia. Então é o que a Marina fala pra ela, né, de tipo, não vai ter equilíbrio nenhum, porque as duas figuras de maior poder ali dessa sociedade vão tá nas mãos da mesma família, como assim, né? Mas a Tatiana foi muito esperta, porque realmente seria incrível pra ela se isso acontecesse. Mas aí a dona rainha Marina tem uma cartada na manga dela também, né, ela fala que como não rolou uma unanimidade na questão dos votos, ainda tá muito dividido, ela invocou ali um rito bastante antigo, né, que é uma série de testes. E nos livros tem exatamente esse processo, né, durante a escolha ali do próximo monarca, tal, de ter essa série de testes que vai mostrar, né, algumas qualidades ali dos candidatos. E aí algumas pessoas não passam e vão ficando pra trás. Então achei muito legal que eles puxaram isso pra série também, tô muito curiosa pra ver como que vai ser e como que o Victor vai conseguir se manter, né, porque ele tá muito debilitado e, como a gente vê no final do episódio, a Sônia aparentemente matou uma humana enquanto ela se alimentava. Ela foi, né, tomada ali pela escuridão e, ao que tudo indica, a Sônia virou uma estrigói. Então achei interessante que nesse episódio a gente tem duas situações muito importantes dos livros, né, que é a Sônia virar estrigói por conta do peso do espírito e o Victor ter essa doença e ficar super debilitado. E ele ter essa resposta, né, de que se ele tiver alguém com o poder do espírito, consegue ajudar ele. Então eu acho que tendo essas ferramentas na mão, né, esses acontecimentos e provavelmente essa culpa muito grande que o Victor deve carregar, né, porque ele provavelmente vai entender que o que aconteceu com a Sônia tem a ver com a questão dos poderes e tal. Então eu acho que daqui pra frente o Victor, ele pode mudar bastante o comportamento dele com tudo que tá acontecendo em relação à votação, frustração, né, dele ali com a Tatiana e agora, né, esse peso do que aconteceu com a filha. Enquanto isso, né, Rose e Lisa partem numa aventura pelo mundo humano junto com o Adrian e com o Dimitri. O Adrian fala, né, que existe essa mulher que é uma estudiosa que pesquisou N coisas sobre a vida do Vladimir e que por conta disso ela acabou se tornando uma herege, né, ela foi exilada porque ela tava cavucando coisas que os Morói não querem cavucar, né, verdades sobre os poderes do Vladimir e tudo mais. Falando um pouquinho sobre o Adrian, né, eu critiquei bastante ele na semana passada, eu acho que nessa semana melhorou um pouquinhozinho, eu consegui ver um pouquinho mais do personagem, assim, do jeitinho dele de falar, especialmente ali no início, né, quando eles estão se preparando pra ir pro carro, que ele joga umas tiradinhas, assim, pro Dimitri, especialmente quando ele fala que ele é inútil numa briga. Eu tenho quase certeza absoluta que o Adrian falou exatamente já essa frase nos livros, mas o ator pra mim, gente, não adianta, eu não gosto dele. Eu não gosto dele, eu acho que o roteiro melhorou um pouquinho, mas eu acho que a entrega do ator ainda não me dá Adrian Ivashkov. Até quando ele fala, né, a clássica frase do olá, Dampirinha, não bateu comigo, não senti sentimentos, aquela cena do carro também, que do nada ele joga pra Rose, né, tipo, ah, então, por que se eu começar a aparecer nos seus sonhos? Não é nada de espírito, não sei o quê. Eu achei que ficou super estranho e, de novo, é a entrega do ator, o jeito dele, eu não acho que tá aornando, eu tenho meio preguiça desse ator, pra ser sincera. E, de novo, gente, não tem nada a ver com aparência física, nada. É realmente o trabalho dele na atuação. A roupa que eu reclamei na semana passada, eu acho que melhorou um tiquinhozinho também. Mas, enfim, né, acontece, eu sei que teve muita gente que gostou dele, e tá tudo bem, é só a minha opinião sobre o personagem. E eu achei muito bonitinho toda essa questão deles irem pro mundo humano, né, e das reações da Rose e da Lisa de ver como que os humanos convivem e se comportam, e como é diferente desse mundinho fechado, né, dos Morói ali no Dominion. E também a gente vê o quanto isso afeta, né, especialmente a Rose e o Dimitri, deles terem esse gostinho, né, da liberdade, do que que é o mundo fora, né, dessa bolha dos Morói, ao mesmo tempo que é muito perigoso, né. É sempre dito nos livros que baladas, a vida noturna, ajetada, é um banquete pros estrigói, né, porque é muito mais fácil deles se camuflarem, e a gente vê um pouco isso no momento que eles entram ali na boate, né, pra falar com a pessoa lá que o Adrian conhece. Mas dá pra ver pelos diálogos que elas têm ali sobre, ah, nossa, é a primeira vez que eu chego num lugar e eu não conheço ninguém e tal, como realmente é muito fechado, né, a forma como eles vivem, e meio que como todos eles estão presos, né, em deveres e na imagem, né, como as pessoas enxergam a Lisa, essa princesa Dragomir, como as pessoas enxergam os guardiões e o dever deles. Então eu achei bastante interessante ver essas reações dos personagens. Mas bom, eles finalmente chegam, né, na Clarice, que é essa mulher que estuda lá a vida do Vladimir e tal, e a gente tem, né, grandes respostas pra Lisa e, consequentemente, pro Adrian também, que ele parece que não liga muito, mas ele tá interessado em entender mais sobre esse poder que ele também tem, né. Mas é um choque muito grande pra Lisa quando ela entende que o Vladimir, ele não resolveu a questão da escuridão da forma como ela esperava, de uma forma que fosse positiva e bacana. A forma como é resolvido é que ele também tinha um laço, né, com a guardiã dele, a Ana, e que essa escuridão de dentro dele era transmitida pra ela. E a Lisa começa a ficar muito desesperada e muito culpada, achando que o Vladimir conscientemente pegava essa escuridão e colocava pra Ana, mas o próprio Adrian questiona ela depois, tipo, tá, mas e se a Ana pegou essa escuridão pra ela? Mas a Lisa, juntando tudo que acontece, né, com os Dampiros na série, a Lisa, ela sente uma culpa muito grande. E só piora quando a mulher vai lá e joga a grande bomba que é a Rose morreu no acidente de carro, e é por isso que elas têm o laço, porque a Lisa ressuscitou ela. Sete episódios depois, a gente finalmente pode falar, né, sobre o fato de que a Rose é tocada pelas sombras, e aí tudo começa a se encaixar, né, imagino, pra quem não leu os livros, A questão do laço, a questão do que a Rose sente quando ela tá perto de Strigoi, né, é essa conexão dela com o mundo dos mortos. Uma outra coisa importante que a Lisa descobre é que o Adrian, ele é um usuário de espírito, mas ele não sente muito as consequências da escuridão, porque ele tá sempre se automedicando, né, ele tá sempre bebendo, ele tá sempre se drogando, e que isso meio que inibe um pouco os poderes, e principalmente esse efeito colateral do uso do espírito. E isso é muito perigoso pra Lisa, né, porque no final do episódio ela tá ali com uns remédios que eu não sei o que que é, não sei onde ela arrumou, então eu tô com bastante medo pela personagem, porque ela claramente tá num momento sensível, e com certeza a escuridão também atrapalha bastante nisso, e aí agora ela vai começar a tomar uns remédios lá, que sabe, se lá Deus, o que que é. Então, tô bastante preocupada com a Lisa. E é muito triste ali o final do episódio, né, quando ela manda a Rose embora, fala que é melhor assim, e eu gostei muito desse diálogo, pelo ponto de vista da Rose, eu concordei demais com a Rose, porque, tipo, não é se afastar da Rose que vai impedir esse lance todo do laço, tipo, era muito mais fácil elas estarem unidas e juntas pra entender isso, e buscar uma solução, mas eu acho que é muito mais a culpa da Lisa falando mais alto do que a razão. Então, essa cena toda eu achei muito triste, especialmente porque a Rose já tá chateada com o que aconteceu com o Dimitri, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, infelizmente, a Lisa me pareceu até um pouco egocêntrica nesse momento, porque ela tava tentando ajudar, mas ela não falou com a pessoa mais importante, que era a Rose, o que que ela queria, o que que ela ia sentir ao descobrir isso, ela só jogou a bomba ali na garota de uma forma meio sentada. Eu acho que era muito melhor se ela tivesse só sentado com a Rose e falado, olha, então, aconteceu isso, 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 e é por isso, 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 que isso está acontecendo. Vamos tentar resolver isso? Ao invés de só chegar, tipo, ah, eu não quero mais que você seja minha guardiã, que assim vai ser melhor, tipo, parece essa coisa meio clássica de série melodramática, né, tipo, a gente precisa fazer um caos aqui, um drama, para as personagens se desentenderem, ao invés de elas simplesmente sentarem e conversarem. E eu fiquei especialmente triste, porque nesse episódio elas estavam bem mais próximas, elas passaram mais tempo juntas, que era uma coisa que não estava acontecendo tanto nos outros episódios, e, principalmente, a Lisa viu, percebeu, o que está rolando ali entre a Rose e o Dimitri, e ela fala, tipo, ah, eu gosto, tal, e eu falei, puta, que legal, elas vão super trocar ideia agora sobre isso, e aí o Dimitri não quer mais, aí a Lisa vai embora, eu falei, puxa vida, mas a Rose, né, a Rose saiu ferrada desse episódio, perdeu tudo. Mas vamos ver, né, eu espero muito que o Christian, principalmente, volte a aparecer, né, no próximo episódio, e talvez, quem sabe, coloque um pouco de juízo ali na cabecinha de Dona Lisa, para reaproximar ela com a Rose, e tentar resolver essa questão de escuridão e não sei o que, bem, espírito, juntas e não separadas. E, bom, vamos falar de Romitri, né, que a gente teve muitos sentimentos, uma montanha russa de sentimentos nesse episódio, né, a gente foi lá do surto, vários beijos, felicidade e alegria, para a derrota no final, né, então eu estava achando muito bonitinho, os dois juntos, eles claramente não estavam disfarçando nem um pouco, né, que eles têm sentimentos um pelo outro, e que eles têm uma química, né, um ímã que conecta os dois, dá para ver que eles ficam mais desleixados nesse sentido, tanto que a Lisa percebe, mas eu amei, assim, eu amei, 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 o momento que eles têm ali, antes deles entrarem no carro, que a Rose fala, assim, no ouvidinho dele, que ela está nas mãos dele, eu achei maravilhosa essa frase, tipo, o jeitinho que ela entregou, o jeitinho... Sério, eles dois juntos, é um negócio de doido, eles são maravilhosos. O momento na balada também, deles dançando, do momentinho ali de liberdade deles, né, do momento que eles fingem que só são um casal normal, que não precisa viver entre a vida e a morte, lutando contra estrigóis, né, foi muito bonitinho, e especialmente a conversa deles na balsa, gente, o Dmitry oferecendo casaco pra ela, porque ela estava com frio, ai, que coisa mais linda, esses dois. E ele abre o coração dele ali, né, fala sobre a questão do pai, que é uma história que realmente vem dos livros, de como ele foi defender a mãe dele, do pai Moroy, que era abusivo, e ele comenta sobre essa questão da importância pra ele, né, de estar sob esse código dos guardiões, e como as regras ajudam ele a conter, né, essa fúria de dentro dele, e eu acho que tudo isso é muito importante pra entender o que ele faz no final do episódio, né, que por mais que eu fique triste, é muito condizente com o personagem, ele tem muito essa ligação com as coisas serem corretas e fazer o que é certo, eu acho que é muito reflexo do comportamento do pai dele, porque o pai dele não foi correto, né, com a mãe e com as irmãs e com ele mesmo, então ele tem essa coisa de ser um homem honroso e fazer a coisa certa, e aí tudo começa a ruir quando ele descobre que os Moróis estão escondendo esse lance do Vladimir, e que na verdade tudo que ele acreditava é uma grande mentira, e especialmente o fato de que a Rose dá aquela hesitada básica ali, né, na hora que os Estrigóis cercam eles, e por um segundo ela não vai imediatamente atrás da Lisa que estava lá escondida, gritando com o Master Goy na janela, então acho que tudo isso baqueia muito o Dimitri, tipo, não, pera, a gente está ultrapassando limites, a gente precisa seguir a linha certa, alguma coisa tem que seguir de forma correta, e é claro que tem várias outras séries dramáticas em que os casais se desentendem e brigam, e depois voltam e tal, mas o Dimitri e a Rose é uma dinâmica um pouco mais complicada, né, esse lance do dever, é uma parada que pesa muito para os dois, no final das contas, mas diferente dos livros, que quando o Dimitri dá uma afastada da Rose, ela ainda tem a Lisa, aqui no final do episódio a gente tem ela sem nenhum dos dois, então quero muito ver como que isso vai se desdobrar, como que a Rose vai lidar com isso, e a própria Lisa, né, porque ela não estava nem um pouco feliz com o que ela estava fazendo, então vamos ver quais caminhos a série vai seguir. Antes da gente encerrar, tem duas coisas que eu queria comentar, primeiro, a Rose, ela percebe que o estrigói que chega lá na casa e ataca eles, era o cara que estava na boate, né, então ela fala, ah, porque ele seguiu a gente e tal, então eu acho que isso é uma pistinha aí de que alguém deve estar por trás disso, vamos ver. quem é, se é os pais do Christian ou não, ou uma outra pessoa, né, que está ali atrás das meninas, mas eu acho que isso ainda vai voltar de alguma forma. E a outra coisa, é claro, é que a gente teve a aparição dos alquimistas. Eu acho que esse nome não foi citado no episódio, mas nós, leitores dos livros, reconhecemos imediatamente quando essa galera de preto aí com uma tatuagem dourada no rosto apareceu. os alquimistas são um grupo de humanos que impedem que a humanidade inteira descubra que vampiros existem, né, basicamente é isso. E eles são introduzidos só no quarto livro, que é o Promessa de Sangue, mas aqui a gente já teve uma aparição, mas a gente ainda não viu a nossa alquimista favorita, né, a alquimista mais importante que a gente conhece na história, que é a Sidney Sage. Vamos ver se ela aparece aí até o final da temporada, mas eu achei bem legal que a gente já teve é os alquimistas ali mostrando, inclusive, eles usando o liquidozinho que faz evaporar lá os corpos dos estrigói. Achei bem legal o visual deles. A tatuagem é um pouco diferente nos livros. Eles têm uma tatuagem de lírio dourado no rosto e aqui eles fizeram só alguns traços, tal, pra ficar uma coisa mais estilosa, talvez. E de novo, né, pra quem leu o livro sabe, pra quem tá vendo a série, eu não sei se ficou confuso tipo, o que é essa galera? O que eles estão se metendo aqui? Eles são um morói? Eles não são? Não ficou... Eu acho que talvez não tenha ficado claro. Então eu imagino, ou pelo menos eu espero, que eles voltem a aparecer até o final da temporada, que eles sirvam pra alguma coisa e que não tenha sido só um easter egg, digamos assim, jogado e sem explicar direito, né, pras pessoas quem que eles são, o que que eles fazem e etc. E é isso, gente. Semana que vem a gente já vai pro episódio 8, então daqui a pouquinho acaba a Academia de Vampiros. então me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando da série, o que que vocês acharam desse episódio, se vocês também ficaram muito, muito, muito tristes com o que aconteceu com o Romitri, com a Sônia e quais as expectativas aí de vocês pros próximos episódios. Não deixa de se inscrever no canal pra não perder os conteúdos que eu trago aqui toda semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!